Tá ali, tô vendo ali, tô vendo os dois ali, tem um mais na direita Correu pra esquerda, correu pra esquerda Tá aqui, tá aqui na rua principal Tá, chegou nesse Voltou pra direita Tem cara aqui, aqui na frente Tinta Tô seguida, velho, eu não enxergo nada, ó Vem, vem, vem Um morreu No meio das árvores Derrubei um aqui Valeu, falou Entrei pro mato Tá aí, tá aí, né, esquerda Tô voltando pra esquerda Ele tá com o Tien, hein Tá lá no final Ele tá no final à direita ali Tomou uma Matei Tem mais vindo aqui, tem mais vindo aqui nas costas Onde tá esse zumbi Vai, olha, tá vindo Tá vindo aí, tá vindo Fala daí pra você Só confia, mano Tá aqui, ó Exatamente do outro lado Tão vindo aqui Aqui, aqui no grandão aqui, ó Tá, tá no midhead Passaram na porta Passaram pra esquerda Passaram pra esquerda Passaram pra esquerda Tá vindo barulho Foi o que aconteceu Ó, tão atirando na raiva lá em cima Tão matando no midhead Tá, beleza Eles vão aparecer aqui Eles vão matar o midhead Tá vindo aí Tomou uma Viu bem um Dei uma, só uma Só uma, retóxia Saiu, caiu, caiu Bom, moleque Porra Ó, essas lamparinas aqui, ó Sai daí, sai daí Já mete fogo aqui, ó Sai daí, ó Vai quebrando tudo, ó Que ela passa Que ela vai vir andando Tá atrás de tu Isso Pega essa aqui, ó De novo, velho Porra Tô com sorte, hein Ela pisou no fundo Surge aquele barril lá Ela pisou no fundo Fizou no fogo Fizou no fogo de novo Acho que ela morreu Acho que ela morreu Acho que ela morreu Nada Ela caiu de cabeça pra baixo Atrás de tu Foi Dejuei Foi isso Nem deu o tiro direito Você viu Matar o midhead aqui, ó Pra ganhar XP pro C O que que é esse Esse 150 Que fica embaixo É o dinheiro E a pontuação nossa Caiu, caiu Eu vou pegar Essa pista Marca aí Tem cara vindo aí Eu vou vim aqui E vou matar ela rapidão Tem cara aí Puta, escondido Ele tava aqui em cima Eu não acredito Que o cara tava em cima Ele tava aqui Tá ainda em cima Tá Ele me tacou fogo Ele me tacou fogo Tem um imolator ali em cima Tem um imolator ali em cima O que? Boa Corre, corre, corre Estou tentando Ah, eu vou te ver O outro cara está aqui dentro comigo O cara está aqui em cima Ele desceu, ele desceu Vem pra cá, vem pra cá Ok Tomou uma Correu pra esquerda aqui Foi Foi, vou matar ele agora Estou no fundo Ah, eu morri Chegou um cara aqui, velho Está aqui, pariu Estava me rilando Um cara aí Vai fora Morri queimando Boa Está me queimando Aperta F, aperta F, segura isso Aperta Sim, é outro time Está chegando uma galera aí Ah, um cara morreu aqui em cima Outro cara morreu aqui em cima Me rila, me rila, me rila Acho que dá pra rilar Não sei Não, está morto Dá pra rilar ou não? Não, está parecendo vermelho Então deixa, deixa Já foi, já foi Relaxa Ah, não, não, passou um correr na esquerda Dá um link Hum, valeu, valeu Não tinha risco Mano, eu esqueci de carregar, velho Nossa, velho Vai estar massa Trata F, massa, porra Não, 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 não